Olá, amiguinhos e amiguinhas da internet, tudo bem com vocês? Hoje o Cacto está com uma presença mais do que especial. Hoje eu convidei o nosso querido amigo Vinícius Boquinha. Ele prefere ser chamado de Boquinha, não é verdade, Boquinha? É claro, na verdade eu considero esse mais o meu nome do que o que a minha mãe me deu, né? Olha só, às vezes acontece isso com as pessoas. Hoje o Boquinha está aqui para a gente conversar um pouco sobre intercâmbio, essa ferramenta maravilhosa mais presente na vida estudantil, mas que pode também estar presente na vida mais profissional, em vários outros âmbitos, e que eu acho que o Boquinha concorda comigo quando eu digo que é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento, não é mesmo, Boquinha? Cara, sim, é uma ferramenta muito importante, e eu acho que o de menos que você tira do intercâmbio, eu acho que é currículo, é o estudo, na verdade você tira, cara, são as pessoas, é entender as pessoas, a humanidade um pouco mais. Eu acho que o intercâmbio é uma coisa que mesmo se der errado, mesmo se der uma merda sinistra, foi bom, saca? O pessoal fala, nossa, passei aperto pra caralho, mas aprendi muito, não sei o que. Exatamente, Flávio, eu acho que, cara, independente do aperto que você passar, independente de qualquer coisa que aconteça, se for bom ou se for ruim, cara, no final, o bônus é sempre positivo, cara. Se você se fudeu, se você se deu bem, cara, você cresceu, você aprendeu de alguma forma nesse seu intercâmbio, cara, com certeza. Então, só pra dar uma introdução, o Boquinha, ele passou um ano na Austrália, agora ele já está em Terras Tupiniquins, mas aí a gente vai conversar sobre esse período de um ano que ele passou lá. Vamos mais bater um papo mesmo, pra às vezes você aí que quer ir pra Austrália, mas não sabe o que esperar, o que vai ter lá. Então a gente vai tentar mais do que nada aqui conversar um pouquinho sobre essa questão de expectativas e como que é essa experiência de morar fora. Olha o cacto! Eu acho importante a gente até discutir, pra quebrar alguns paradigmas, você não chegar, cara, achando que aquilo que você viu na internet ou aquilo que você viu na TV é o país, entendeu? O país, cara, ele se resume a uma experiência própria, né, na verdade. Você não pode tomar como base aquilo que está no filme, aquilo que está na série, pra chegar lá achando que, ah, isso aqui é Austrália, né, de forma alguma. E até Hollywood é mestre nisso, porque eu aqui no México, eu mais que nunca via filmes de Bang Bang, é Hollywood mostrando o México é basicamente deserto, pessoas de bigode, sombreiro, até no Breaking Bad, por exemplo, quando eles vão atravessar a fronteira lá, eles põem até um filtro de Instagram, que é lá, filtro México. E não é assim, cara, aqui é completamente, aqui faz frio, faz muito mais frio que no Brasil. Cara, isso eu achei bizarro, você usar blusa aí no México, eu estou impressionado mesmo, velho. Eu achei que era possível usar blusa no México, cara. E eu acho que assim como aqui, você estava falando, aí também a gente tem alguns, como dizer, alguns estereótipos e preconceitos que a gente cria quando a gente vai falar de Austrália. E qual que você percebeu que é um desses maiores, que quando você chegou aí você falou, caralho, eu não imaginava nunca que isso ia acontecer. Cara, eu acho que o maior estereótipo de todos, de longe, é falar que a Austrália é o Brasil que deu certo, assim. Entendeu? É o Brasil que foi colonizado pela Inglaterra, cara, isso não existe, né, porque a galera fala, não, o australiano, velho, ele está na praia, então ele é igual brasileiro, saca? Cara, isso é impossível, impossível, eles estão do outro lado do mundo. Eles têm outros bichos lá, eles têm pokémons deles, cara, entendeu? E não tem como, velho. Isso é a maior viagem que contam, assim, quando falam de Austrália. O australiano brasileiro não tem nada a ver, cara. Eu realmente achei que teriam cangurus muito visíveis, assim. Eu achei que isso é uma coisa que, cara, eu ia estar numa graminha, assim, ia ter um canguru, sacou? É basicamente isso. Mas como eu morei em Melbourne, morei no centro da cidade, eu não tinha muito contato com bicho. Era, cara, era cidade grande, igual o BH, né? Mas, assim, se você começar a ir pro lado, por exemplo, como se fosse Sabará, já ia começar a ter uns bichos. Mas a aranha é do tamanho do prato. Você ia começar a ver aqueles bichos que eles tiram foto e põem no Nine Gag, e coloca a legenda, adivinha qual país? E aí a minha primeira resposta pra essa legenda é a Austrália. Porque a gente imagina aquelas aranhas gigantes do tamanho de cachorro. Eu não tive muito contato, assim, né? Pessoas que moravam mais longe, Sabará, tinham, saca? Com canguru é direto, assim. Canguru, se você tiver numa área mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais selvagem, já tem umas florestinhas e tal, tem canguru, cara. Isso é fato. Isso aí é praga. É mesmo? É. Tanto que tem... É tipo um miquinho. É tipo um miquinho. Cara, pra eles é um rato, cara. Pra eles não... É nem mico, cara. Pro australiano, cara, essa relação com o canguru, o estrangeiro tem que ter muito cuidado quando for lidar com essa relação do australiano-canguru, cara. O australiano não gosta de ser referido muito ao canguru, assim, porque é um bicho que eles não curtem, é um bicho que é super estereótipo deles, apesar de que existe muito mesmo. Pra eles é um rato, cara. Entendeu? Então, quando você for falar com um australiano, não toque em assunto de canguru, não, cara. Normalmente eles não curtem, saca? É a mesma coisa que falar que brasileiro tem macacos de estimação em casa, entendeu? Não faz o menor sentido, cara. Mas quem é turista babaca sempre compra seu canguru, né? Como eu tenho aqui, ó. Eu não tenho nome, não tenho nome pro canguru, mas eu comprei um canguruzinho lá, tá vendo? Tem um filhotinho aqui, ó. Você chegou a viajar muito, aproveitar a oportunidade que você já estava de intercâmbio, você conheceu muitas coisas, além de Austrália, ou até viajou muito pela Austrália? Cara, o diferencial de você estar na Oceania é que você tem a oportunidade, que poucos têm às vezes, e esse foi um dos motivos, aliás, que eu escolhi a Austrália, de poder visitar a Ásia, cara. De você visitar países como o Sudeste Asiático, Laos, Cambódia, Tailândia, países, cara, que normalmente você não conheceria se você estivesse na Europa. Eu visitei Nova Zelândia, que foi, assim, um lugar mais bonito que eu já fui. Certo. Ponto, assim, cara. Diferente de outros lugares que você, né, você tem o ponto turístico que você vai lá, observar, aqui, ó, aqui tem uma paisagem pra você ver, aqui tem um laguinho bacana. Cara, Nova Zelândia era tudo, cara. Quando você veio viajando, o país inteiro, cara, era épico, saca? Na Indonésia, eu fui em Bali, que aí foi completamente diferente, que é uma cultura asiática, totalmente diferente da nossa convencional cultura ocidental, né, cara? É outro rolê. Outro rolê, uma religião muito diferente, em Bali, principalmente, eles eram hindus, é... cheirar... O Bali tem um cheiro de incenso absurdo, cara, é um... constante, assim. Que as pessoas fazem oferendas nas casas, é... pra qualquer coisa, assim. Tinha uma rachadura, cara, no estacionamento lá, desse tamanho, assim, ó, a mulher foi, pegou a oferenda e colocou lá na rachadura pra ver se a rachadura cura, né? Caraca! Não sei. Tem umas paradas... Tem umas viagens assim, cara. Tem umas viagens assim. E lá na Austrália eles surfam muito mesmo? Cara, surfam... Em Melbourne, onde eu tava, muito pouco, cara, porque a água, igual eu te falei, muito gelada. A galera ia surfar, cara, pareciam uns ninjas surfando, porque era, assim, é... Neoprene da cabeça aos pés, mano. Era uma coisa absurda, saca? Então... Mas, assim, o pessoal talvez em Sydney, em Kernes, a galera surfava mais de boa, porque era um clima um pouco mais quente e tal. Mas a água, no geral, na Austrália, é fria, cara. É... Como que é a diferença do real pro dólar australiano? A moeda é o dólar australiano? Exatamente. O dólar australiano, cara, ele é quase o dólar americano. Na época que eu tava lá, o dólar americano tava 2,50, talvez o dólar australiano tivesse 2,30. Tipo assim, né? Era quase equivalente, cara. É... Por exemplo, pra viajar com o dólar ali no Sudeste Asiático, era maravilhoso, cara. Foi a primeira vez na vida que eu fui milionário, que foi uma vez que eu tinha 100 dólares na carteira. Eu tinha 100 dólares na carteira, mas na verdade eu tinha 1 milhão de rupias. 1 milhão de rupias indonésias. É igual na Euro Trip, né? O cara joga moeda assim, porra, vou comprar meu próprio hotel agora. Exatamente, cara. É tão desvalorizada a moeda no Sudeste Asiático que a passagem praticamente se paga, velho. O melhor investimento de longe é viagem, sabe? Às vezes você deixa de comer naquele restaurante top da cidade pra fazer uma viagem, cara. Pra ter dinheiro pra gastar melhor numa viagem, sabe? E vale muito a pena, assim. Com certeza. Nós dois estamos no intercâmbio. Você foi pro intercâmbio pra estudar. Como é que era um pouquinho disso? Você convivia com os outros estudantes? Viu os outros intercambistas e tal? Cara, essa foi a parte mais legal de estar na Austrália. Exatamente, que é um país extremamente multicultural. Extremamente multicultural. Tinha muitos estudantes estrangeiros na universidade que eu tava. E fiz muitos amigos estrangeiros. Eu não sei como é que é pra você no México, mas fazer amizade na universidade com os australianos, os nativos, era muito difícil, cara. Eles não eram muito abertos e tal. Às vezes eu ia trocar ideia. E assim, eles tinham algum tipo de dificuldade de conversar com estrangeiro e tal. Porque tem muita gente do exterior, então eles não eram muita bola mesmo, né? Mas eu acho que assim, quando você tá no intercâmbio, muitas vezes o nativo não tá na mesma velocidade que você, né? O nativo vai estar levando a vida dele, né? Igual a gente leva aqui. Sim, sim. É a mesma coisa que hoje eu chegar pra, por exemplo, chegarem pra mim e falarem, Vinícius, vamos amanhã pra Manaus, conhecer Manaus. Velho, não vou, velho. Tipo, sim, velho. É, tem outras coisas. Saca, tem um monte de coisa pra fazer aqui. Eu moro aqui, sabe? Quando você tá no intercâmbio é diferente. Você quer aproveitar ao máximo, conhecer ao máximo. E talvez o nativo não esteja nessa pegada, né? Por isso, normalmente, se afiliar a estudantes internacionais é a melhor forma de fazer amigos. Claro, tente sempre conversar com o nativo, mas saiba que não depende dele só ser seu amigo. Você pode fazer uma amizade com outras pessoas, né? Esse é um ponto controverso, né? Quando a gente vai falar sobre viver a experiência de intercâmbio. Muita gente fala, olha, tenta focar mais na galera do país pra você poder aprender e tal. Mas tem tanto esse ponto que... Você falou de, tipo, os caras tão vivendo em outro ritmo. A gente meio que deu uma pausa na nossa vida. Quanto que a gente conhecer os outros intercambistas de outros países também é uma oportunidade única de você conhecer o país dos caras sem precisar ir lá. Eu senti um choque cultural muito forte, assim, com a galera de lá, né? Até porque a gente, eu acho que tá vivenciando isso muito mais, a gente da América Latina tem uma outra pegada mesmo. A gente é mais festeiro, a gente abraça mais, a gente sabe... Muitas vezes eu chegava pra cumprimentar, sabe, no mindset normal brasileiro, né? Beijinho no rosto. E, cara, as pessoas tipo assim, ô, calma aí, cara. O que você tá fazendo? Tipo assim, o que você tá fazendo? Você falou, vou me conhecer. Eu já tava me pegando no meio da rua. Como é que é a cultura aí da Austrália? Tipo, eles têm uma cultura típica forte ou é mais uma coisa, não sei, meio padrão inglês? Como é que é essa cultura daí? Cara, lembrando que eu já voltei pro Brasil. Opa! De boa. Então, qual é a cultura de lá? Cultura de lá? Dos tempos do seu intercâmbio? Cara, engraçado, a cultura australiana, cara, é uma cultura ainda em formação. A gente... Sabe o Outback? Pois é. O Outback não vende comida australiana, galera. O Outback é uma franquia americana. É uma franquia americana que vende comidas aleatórias, entendeu? Cara, a comida australiana não existe. Não existe. Não tem costela. Cara, eles não têm costela. Aquilo tudo é o americano que criou. A única comida realmente típica da Austrália, cara, é tipo um caldo quinoa em forma de pasta que eles chamam de vegemite, cara. Mega salgado, um negócio preto assim, mega salgado, velho. Mas se misturar com uma torradinha ali, com uma manteiguinha, cara, fica massa, entendeu? O resto, cara, é restaurante de outras culturas. Você vai ter culinária asiática pra caralho, tem restaurante chinês por todo lado, restaurante tailandês. Tem muita coisa da Ásia que eu só comi lá na Austrália, porque como a Austrália é muito perto da Ásia, você tem muita influência na culinária, enfim, né? Essa foi a grande parte de conhecer muita coisa da culinária asiática em específico, né? A culinária australiana não existe. E ponto, né? A UTIBEC é Estados Unidos, assim como o taco duro. O taco duro também é americano, né? Mas o que a galera come no dia a dia em casa, então? Os nativos aí chegam pra almoçar, tipo... Cara, o almoço deles... Eles têm uma cultura baseada um pouco na dieta inglesa, né? Porque eles são frutos, assim, da colonização inglesa, né? Então, eles têm um mega café da manhã, né? Normalmente o café da manhã deles é a maior refeição do dia, é um tipo almoço mesmo, cara. Eles chegam a ponto de comer, assim... Eu já vi gente comendo feijão e salsicha no café da manhã, né? Então é uma coisa muito comum, né? Na Austrália. No almoço, cara, é um sanduichinho, eles não perdem tempo com o almoço. O tempo de almoço lá é muito corrido, né? Eles comem um sanduíche e é isso. E isso de enrolar na hora do almoço é do Brasil, né? Isso é muito prejudível. Nos outros lugares não tem isso. Almoço, almoço e você volta. Então, da mesma forma que você, Flávio, eu também dava um jeito ali de fazer um arroz com feijão, né? Acabava que eu fazia um arroz asiático com feijão mexicano de lata, um frango para tentar emular o Brasil na Austrália, assim, de vangô, né, cara? Mas foi bacana nesse sentido, assim. E já puxando o gancho para isso, a Austrália, a cultura da Austrália é um pouco como a culinária dela mesmo, assim. Ela está em formação, porque são vários povos que ainda estão se juntando ali. A colonização australiana é uma colonização muito recente, então, praticamente, você não tem, assim, o australiano, originalmente, você tem... O australiano típico. É, entendeu? Você tem, assim, por exemplo, o australiano com background inglês, você tem o australiano com background asiático, tem o australiano com background spowl, sei lá. São várias culturas que estão convivendo ali, né? Os aborígenes, tipo, existe ainda alguma cultura aborígene, descendentes deles? Como é que é? Você não vê muito isso. Cara, eu fiz um trabalho, né? Tem uma matéria que a gente foi visitar uma comunidade aborígene, a gente pegou, foi no deserto, assim, um lugar muito perto do Outback, que eles chamam de Outback, esse grande deserto da Austrália, né? E a gente foi numa comunidade aborígene. Não tem costelinha lá. Não tem costelinha, cara. Não tem nada a ver, entendeu? Cara, talvez a única carne típica australiana é a carne de canguru, velho. É a única carne que vai ser típica, sabe? É o churrasco de canguru, aí você pode falar. Enfim. Mas o aborígene, cara, ele é muito segregado ainda. É muito diferente do Brasil. O Brasil, por mais que seja difícil, velho, a nossa cultura absorveu um pouco mais. A cultura australiana não, cara. Eles têm muita dívida ainda com os aborígenes, né? Os aborígenes são completamente diferentes dos ingleses, ou seja, não houve uma mistura igual houve no Brasil, né? Os aborígenes são... Eles têm traços muito específicos e eles são, assim, cara, tratados, na maioria das vezes, como mendigos também. E às vezes eles procuram essa forma de vida porque eles não concordam com o padrão estabelecido pela Inglaterra dentro do culto na Austrália. Existe uma resistência. Existe uma resistência muito grande, cara. A gente estava nessa terra de aborígenes e esses aborígenes, eles... Para terem a terra, precisavam ganhar dinheiro com a terra. Porque esse é o conceito capitalista ocidental da coisa, né? E esse é o grande conflito da Austrália. Ainda existe muito conflito do próprio nativo com esse colonizador e ainda é muito evidente esse conflito, assim. E aí é difícil até dizer quem que é de fato o australiano, né? O australiano são várias pessoas que estão num lugar, cara. de várias etnias que estão juntas num pedaço de terra que é a Austrália junto com o nativo que estava ali antes e vai falar que o lourinho o lourinho da pele meio queimada é australiano? Não, velho. Não necessariamente o australiano. Eu não sei definir. Hoje, depois de ter passado um ano na Austrália, eu não sei definir o australiano. Acho que uma coisa bem australiana é o sotaque, né? O sotaque é firmemente australiano, assim. É como se fosse um inglês mega caipira, né? E no início, até eu que já tinha algum tempo de inglês, tive dificuldade demais de estar na aula, cara. De entender. Eu demorou umas duas semanas pra começar a entender a aula, né? Mas, cara, depois que eu entendi, foi tranquilo, né? Não consegui pegar o sotaque. Muito difícil. Sinto muito. Volta pra casa. Como é que foi esse sentimento de, tipo, você passou um ano fora totalmente do lugar, do seu lugar de origem, assim. E quando você voltou, como é que é, mano? Tipo, qual que é a vibe que você sentiu? É, Flávio, se prepara, cara. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aí, mas quando eu voltei, depois de um ano, é engraçado porque quando você mora muito tempo num lugar, você se sente parte daquele lugar. Aquele lugar é a sua casa, né? E quando eu saí da Austrália, depois de um ano morando no mesmo lugar, e eu voltei pra casa e tomei o primeiro banho, cara, em casa, eu estranhei, assim. Falei, aqui é minha casa mesmo? Tem esse sentimento estranho, saca? E depois de um tempo, cara, parece que tudo foi um sonho muito doido, assim. Que você viveu uma coisa durante um tempo e você tem que ficar olhando foto pra realmente, assim, cara, realmente eu vivi aquilo tudo, né? Porque acaba que você volta a uma rotina que você já tinha antes no intercâmbio. E é bizarro. É, com certeza, bizarro, né? Pô, bota fé. E o que você trouxe na bagagem, assim, de... Não de coisa material, mas o que você trouxe de, tipo, aprendizado, de coisa que você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa experiência? Cara, com certeza o que eu posso trazer é tudo que eu aprendi, além de morar sozinho, né? Que isso é o básico, né? Você tudo... Cozinhar, enfim... Lidar comigo mesmo, né? Eu acho que eu fiquei mais adaptável. Eu acho que eu talvez aceite melhor outro tipo de situação na minha vida, sabe? Porque às vezes... Corta isso aí, velho. Pera aí que eu me embolei mesmo, hein? Você dá uma cortada? Se não quiser põe uma tela cinza também e me zoa também, se quiser, né? Eu aprendi a ter mais flexibilidade ao lidar com outros povos, com certeza, né? Porque, normalmente, a gente chega com o nosso... Ah, brasileiro, simpático, não sei o que. Acho que a gente vai ser bem querido por isso, mas não. Você tem que chegar e tentar entender como é que aquele pessoal funciona, como é que eles lidam com as coisas e tal. Cara, não vá com coisas pré-estabelecidas e saiba que é tão importante curtir quanto sofrer. Essa é uma grande lição, assim, do intercâmbio. Porra! Essa frase... Vamos estampar essa frase aí. Exato, cara. Porque os dois são igualmente importantes, assim, pra você entender mais um pouco... Que, na verdade, todo mundo é ser humano, cara. Mas cada um é de um jeito e você tem que ter jogo de cintura pra viver naquele meio ali, pra se infiltrar, entendeu? Eu acho que mais uma questão... Acho que aquela que foi uma das mais importantes pra mim foi que agora, cara, pra mim, viajar é o melhor investimento possível. Não existe dinheiro, o melhor gasto que é uma viagem. Eu troco facilmente uma vida de luxo, de morar, sabe, num puta apartamento, alguma coisa assim, e morar num lugar menor e poder viajar o quanto eu quiser. Uma das maiores lições, cara, é você ser uma página em branco, assim, quando você vai pro lugar, sabe? Você tá com a mente vazia, não esperando nada, e a partir do que você conhecer daquele local, você começar a construir seu próprio entendimento sobre aquele país, sobre aquele povo, né? Que é a melhor forma, na verdade, de você conhecer pessoas, na verdade. Porque quando você vai com expectativa e com preconcepções, você vai tomar um choque. Isso é fato, né? Então essa talvez é uma das maiores dicas que eu dou. Vá como uma página em branco pro país, pro lugar que você foi. Então é isso, cara. Acho que todo mundo tem que fazer. Se você tem oportunidade, faça, pelo amor de Deus, não perca sua oportunidade, nem por casamento, nem por trabalho, por chefe, por nada, cara. O que você vai viver lá, foda-se, você vai te transformar pro resto da vida, cara. Tenha noção disso. Faça intercâmbio, pelo amor de Deus. Exato. Cara, eu também entendo, caso você queira fazer e tiver com alguma questão, ah, não posso fazer por causa do meu namorado, por causa do meu patrão, você pode pegar esse bumerangue aqui, tá vendo esse bumerangue aqui? E você pode colocá-lo, inserir-lo assim no seu traseiro, tá? Enfim do cu, vai fazer intercâmbio, cara. Vai fazer intercâmbio. Eu já tava me perguntando qual gancho que você ia ter pra poder apresentar o bumerangue, qual é o significativo, mas esse gancho que é um dos melhores. Então, com esse gancho sensacional, eu agradeço você, Moquinha, pela presença aqui hoje. Eu acho que... Flávio, eu que agradeço ter me chamado pra estar aqui num cacto, né? Hoje somos dois cactos nesse momento, cara, e eu fico muito feliz de estar aqui. comparecerei várias vezes se me chamar. Estou aí, cara. Me caça, sua caça. Então, foi um papo muito gostoso. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da Austrália, você que tá assistindo aí. E se você gostou, deixa aí nos comentários, fale qual país você quer aprender mais, que eu vou cada vez mais buscando pessoas. Se você fez o intercâmbio também e quer contar uma historinha bacana pra gente, por favor, deixe nos comentários, se inscreva e um grande abraço e boquinha, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, meu querido. Abraço. Saudades de você, cara. Daqui a pouco eu tô aí. Muito bom. Falou, adeus. Adeus. Aí, eu tô gravando aqui, né? Você vai ficar editando. Na hora que você editar, você vai ficar percebendo que eu fico olhando pro nada esperando você conectar essa porra desse Skype. Porque não dá. Passa um furacão no México e quem paga o pato sou eu aqui, entendeu? Tentando conectar. Cadê você, puto?